É Meron Loyal Marca um ponto para a sua equipe, soldado Evitem o gás, vão para a zona segura Constil chegando na área, olho no céu Bem pessoal, vamos trabalhar Você está sendo afiado por uma equipe inimiga, olho aberto Estou me atalhando Vamos lá. Peguei esse inimigo! Indo na direção do inimigo. Atacando alto. Inimigo chegando na A.O. Peguei esse inimigo. Atacando alto. Peguei esse inimigo. Atacando alto. Peguei esse inimigo. Atacando alto. Não está. Estão mirando e... Estamos chegando na A.O. Caixa de apagência viada a caminho. Alvo da caçada identificado. Não tem medo. Vamos para a zona segura. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Caixa de armamento viada a caminho. Vamos lá. 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 Olha o nome da Krishna. Oh tá no punto caro. Olha o nome do ca statesman! Você está vendo o nome dostato? Ele está abominado ali! Voli! Poste o mano bravo. Volte-me, voli! Volte-me! Peguei o inimigo! Marcando posição! Esqueça essa! Já se aproximando! Vão pra zona segura! Tô aí! Tô de olho! Todo mundo não volta mais... Plante aliado acima! Começando barredura de radar! Enemigos na área! Avisto! Ataque a ele! Precisão atacar! Marcando posição! Movimento ali! Esqueça essa! Esqueça essa! Esqueça essa! Já se aproximando! Posto de socorro aqui! Eu sou na cegulha por ali! Vamos! Ganhada de concussão lançada! Esqueça essa! O que? Não! Vamos! Tô! Tô! Carte aproximando, realocando a zona segura. Voltar sua frente. Voltar sua frente. Já se movendo. Restam dez. Tamo quase lá. Eu já tô bem. Tchau. 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 Tchau.